Pra ver nosso querido amigo, limpar a vista com meu querido amigo Galego. Bom dia, amigo Galego! Bem-vindaço aqui ao nosso programa, ao meu, ao seu programa. Será que não vai dar certo hoje? Olha ele aí! Deu! Ei, Galego! Ei! Ei, macho velho! Quais são as últimas de hoje? Um abraço, né? Bom dia, hein? Olha, revira a volta no assassinato do neto do ex-presidente José Sarney. O senhor Ayrton Pestana foi solto ontem à noite. O carro dele foi clonado por marginais. E ele não tem nada a ver com o assassinato do Diogo Adriano Costa Campos, que era o neto do ex-presidente Sarney. Agora a família vai processar o Estado por danos morais. Mais de 100 padres já morreram vitimados pela Covid na Itália. E hoje será paga a terceira parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, cujo número do NIS é 3. 47.748 pessoas já morreram vitimadas pela Covid-19. E foi aprovado ontem pelo Senado a suspensão de parcelas do empréstimo consignado por 120 dias. E atenção, hein? O último prazo para você solicitar o auxílio emergencial do governo é 2 de julho, hein? Dia 2 de julho acaba, viu? A solicitação daqueles que precisam do auxílio emergencial do governo. E mais de 300 mil, aliás, mais de 30 mil pessoas receberam de maneira irregular esse auxílio do governo. Enquanto muita gente pobre não conseguiu receber ainda, teve gente boa aí que não precisava do auxílio que conseguiu receber. Um abraço, meu prazado Lércio Andrade. Bom final de semana e até na segunda-feira. E chama o intervalo comercial agora pra gente, Galego. Chama aí o intervalo daí. Vamos chamar agora os comerciais e a gente volta já já. É só aguardar.